Olá, eu sou a Renata Pontes, sócia e CEO da We Believe e quero te dar as boas-vindas ao nosso We Believe Cast, o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, jornada empreendedora. E hoje eu estou com uma convidada muito especial e a gente tem um tema muito legal para poder compartilhar com vocês. Conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre sua empresa. Olá, eu sou a Andréia Assunção, sou empresária, tenho uma empresa de consultoria chamada Instituto Assunção Ribeiro e muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa história de mulheres nos negócios. Exatamente, a gente quer conversar um pouquinho falando sobre qual é a jornada das mulheres para elas atingirem cargos de liderança. Complexo, hein? Complexo. Complexo. A jornada, ela é longa muitas das vezes e de sucesso. Eu tenho visto muitas mulheres de sucesso, você é um exemplo e uma explicação. Obrigada, obrigada. E a partir do momento que a gente entende que isso é real, o compromisso fica maior ainda. É muito importante a gente ter alguns locais seguros para poder conversar sobre a jornada feminina dentro de liderança de empresas, porque os desafios que nós encontramos, elas são diferentes dos desafios do público masculino. Por quê? Porque a nossa maneira de pensar, pelo menos estou colocando o meu ponto de vista aqui, se eu estiver incorreta, você me corrige. Mas a nossa criação, pelo menos a minha criação, eu fui criada para cuidar. Eu sou a filha mais velha, de três irmãos, e eu sou a neta mais velha de dez primos homens. Uau! Uau! Então, quando eu nasci, por ser a mais velha, era a minha obrigação cuidar dos meus primos. Era a minha obrigação cuidar dos meus irmãos. Então, isso acaba ficando um pouco enraizado no nosso DNA. É claro que era uma família estruturada, estava todo mundo por ali, mas existe essa cobrança. Você é mais velha, você cuida. E eu acho que isso vai te acompanhando ao longo da sua vida, seja na escola, seja nas empresas. E aí você olha e fala, ok, já que eu fui criada para cuidar, qual é o meu papel? Como é que eu atuo como cuidadora nesse ambiente? Mas é óbvio que não é um raciocínio tão linear até você descobrir isso. E eu vejo que esse fato não só traz a obrigatoriedade, como traz o empoderamento. Eu também venho de um lar feminino com muitas mulheres poderosas. Eu sou a terceira filha mais velha de uma família estruturada. Eu sou a neta mais velha. Eu tenho uma filha e que também tem uma característica muito grande de ser líder. Então, eu vejo que talvez essa questão da cobrança do cuidar, ela possa se transformar numa característica. é quase um treinamento de liderança, né? Já que você tem que cuidar, você tem que liderar aquilo ali. Se você se apropria desde muito nova e vai começando a entender que além da sua capacidade de liderar, você começa a ter também uma postura de ser uma líder com seguidores. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa prestar muito atenção do compromisso que a gente tem com a sociedade, né? A Renata que senta nessa cadeira, vista por muitas mulheres em vários lugares e que pensam, como é que eu posso fazer para chegar lá e se inspiram em você, né? E que às vezes a gente nem entende, nem percebe isso. Elas precisam saber que hoje, nesse podcast, a gente trouxe para cá uma preocupação iminente de como que a gente inspira mais mulheres a empreenderem, a se candidatarem àquela vaga que elas estão vendo lá na companhia que elas estão ou está fora do alcance dela e elas pensam muitas das vezes porque isso também acontece e elas só chegam a se candidatar quando se sentem verdadeiramente prontas. O que é diferente da postura masculina. E às vezes contar a sua história, contar a minha história e contar a história de tantas outras mulheres que convivem e nos cercam, traz esse empoderamento um pouquinho mais para o chão. Sim. Eu acho que sim, não são só os cargos de liderança, porque o processo de liderança acontece muito antes. Quando você olha dentro de uma empresa, você tem pessoas que têm comportamento de liderança, mas eles não têm o cargo de liderança. Que são as pessoas que influenciam o ambiente no qual elas estão inseridas. Então, eu acho que é o seguinte, a mulher se sentir apta para ocupar o espaço. Ela pode ocupar o espaço, esse espaço de liderança que tem, independente do cargo existir. Verdade. Falando um pouquinho da estrutura familiar de novo, qual que era a minha inspiração? Eu sempre tive uma mãe muito forte, muito executora, muito guerreira, muito forte. E eu tive uma avó que também era muito forte na maneira de pensar, na maneira de agir, até mesmo na maneira de se comunicar. Então, quando você tem esse tipo de inspiração, é fácil você entender que você pode ocupar cargos, não cargos, mas posições de influenciadora do seu meio. Porque a liderança é uma consequência da influência que você executa no seu meio. Verdade. Verdade. E muitas das vezes essa história começa quando você observa algumas outras pessoas que desde muito nova. Dentro das empresas a gente percebe também quando oficialmente aquela pessoa tem o poder do cargo, mas quando você observa crianças, meninas, a gente já consegue entender. E se pensar que elas se inspiram em Andréias e Renatas, o nosso compromisso fica muito grande. É lindo. Então, a gente não pode e não deve chegar num cargo de liderança entendendo que a gente tem alguns comportamentos que eles podem influenciar nessa decisão de seguir ou não em busca daquela posição. E é uma decisão. A pessoa pode querer estar num cargo de liderança e pode não querer, assim como os homens têm essa escolha também. E está tudo bem, desde que você esteja sendo sincera com aquilo que você quer. Verdade. Verdade. E você sabe que essa questão de discutir mulheres em cargos de liderança, ela que surgiu um pouco meio que por acaso da minha carreira, alguns anos atrás, talvez um pouco antes da pandemia, não me lembro a data exata, eu me prontifiquei a fazer um trabalho voluntário dentro de um instituto que acolhiam mulheres e orientavam elas nas suas carreiras profissionais. Então, nós éramos todas executivas, time C-level, orientando mulheres que gostariam de progredir na carreira e não entendiam muito bem como é que poderiam trilhar esse caminho. É um projeto muito bacana, a mentoria chama-se Nós por Elas. Foi idealizado pela Edna e acontece de tempo em tempo. É formidável o projeto, é lindo. Gerou um livro. Que legal. Eu cheguei a escrever um capítulo dentro do livro da primeira edição e a minha sugestão é tenham mentoras, tenham mentores, tenham alguém que possa ajudá-los a trilhar esse caminho. Porque não necessariamente precisaria ser um líder oficial ou um cargo oficial, mas muitas das vezes você precisa e quer e vê necessidade, gostaria e deseja, mas não entende muito bem por que não chega lá. Então, foi um trabalho bem bacana. Eu consegui levar outras amigas para fazer esse trabalho voluntário. E depois, na sequência mais recente, com uma amiga em comum da academia, porque eu cursei um mestrado e tínhamos algumas amigas em comum. E uma pessoa me indicou para escrever um pouquinho sobre mulheres na consultoria. Que legal. E esse foi um projeto mais recente. E esse tema é tenso, hein? Olha que eu fui consultora também. É um tema tenso. Esse é um projeto mais recente. O livro está recém lançado. Aliás, foi por conta do livro que a gente se conectou. Se conectou e achou que fazia muito sentido fazer esse bate-papo. E o livro, ele traz mulheres extraordinárias, maravilhosas, com suas histórias de carreiras, especificamente na consultoria, e traz pontos ali de dificuldade e também de vencer essas barreiras. Cada um conta a sua história e deixa claro no final que sim, é possível. Mas quando a gente sabe um pouco sobre a trilha e conhece um pouco desse caminho, desse mapa, pela experiência de outras que vieram antes da gente, às vezes essa inspiração e esse caminho fica um pouco menos complexo. E você erra menos, né? Eu estava escutando você falar um pouquinho sobre... Não é Pilares que você usou o termo, foi o termo... Sobre o comportamento geral de quando as mulheres conseguem alcançar cargos de liderança. Falei, gente, que loucura. Porque passa um filme na nossa mente. É verdade. É verdade. Existem alguns fenômenos muito bem estudados, e aliás estudados há muitos anos, né? Um deles é o Teto de Vidro, ele foi cunhado pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1980, há muito tempo. E ele consiste, basicamente, em ver mulheres que já estão prontas com credencial para ocupar uma posição, como, por exemplo, cursou uma graduação, uma pós-graduação. Então, aquela vaga que surgiu se encaixa muito nas competências técnicas que ela tem. Não por um acaso, elas também têm experiência e vivência naquela posição. E essa vaga é ocupada por alguém que está ali ao lado dela, no gênero masculino. Mas por que você acha que isso acontece? E aí, pois é, o fenômeno fala que é uma linha muito tênue e invisível. Daí o nome Teto de Vidro, né? E é muito difícil passar dessa barreira, desse teto, porque ele é de vidro. Você vai lá, bate nele e volta. E ele vem sendo estudado há muitos anos. Logo, na década posterior, ele voltou à tona com uma entrevista bem clássica, novamente nos Estados Unidos. Alguns pesquisadores têm se debruçado e dedicado para estudar isso. Mas o fato é, existe, é estudado e não é só uma impressão. Não é só aquela sensação que você não foi escolhida mesmo tendo as credenciais. Existe, sim, esse fenômeno. Então, mas a gente precisa falar um pouco mais dele. A gente precisa... Você acha o quê? Você acha que a mulher, você acha que é mais um resultado do ambiente? Ou você acha que a mulher acaba não se sentindo pronta naquele momento para lutar pela vaga? Acho que uma série de fatores, né? Acho que as variáveis que implicam nisso aí, elas vão desde não se vender tão bem quanto deveria. Isso, muitas das vezes, é percebido. Não manifestar claramente o desejo daquela posição, porque eu estou pronta e posso ser escolhida. Deixar claro, eu quero a posição. Pois é, e talvez não ser tão incisiva. E aí, o que eu acho que, de fato, uma vez, identificando o fenômeno, sabendo que ele existe, que ele é real e que ele está aqui no dia a dia, conversar sobre isso com algumas outras mulheres e falar, olha, existe um teto de vidro? Existe um teto de vidro? Você sabe que você falando isso, eu acho que talvez as mulheres acabam não se posicionando de maneira, eu quero crescer, não deixar muito claro de quais são as suas ambições, tem a ver com autoestima. E é engraçado que a mulher, ela acaba se cuidando mais, então ela vai mais ao médico, ela procura psicólogo, ela é uma pessoa que está mais pronta para cuidar de si, da sua parte emocional. E mesmo assim, de uma maneira geral, eu vejo que nós mulheres temos uma autoestima menor do que a dos homens. Eu estava discutindo sobre isso esses dias, exatamente sobre esse tema. E é tão complicado, você já parou para pensar sobre isso? Do porquê que a mulher, apesar dela se cuidar mais, ela tem uma autoestima um pouco menor? Isso está tão enraigado, é tão antigo. Eu acho que é mais do que cultural. Se a gente for pensar na igreja, não é uma crítica, mas é uma conclusão. Quando você pensar na história de Adão e Eva, Eva foi feita da costela de Adão. Então ali já passa uma ideia de menos, de dependência. Que a gente vai carregando isso ao longo do tempo. E é claro que isso não foi dito isso para nós, pela minha mãe não me disse isso. E existe essa história que todas nós tivemos acesso, onde você é colocada num patamar inferior. Dependendo do ponto de vista, sim e não. Mas quando você vai coletar informações de mulheres que se candidatam a cargos de liderança, isso é fato, se o homem tiver, e agora eu não vou lembrar exatamente o número, mas algo próximo a 60% das competências descritas exigidas no cargo, ele vai, ele se candidata. A mulher, em geral, ela se candidata quando ela tem acima de 90% das competências exigidas no cargo. Então, a crença em si mesmo, o acreditar nas suas competências, o acreditar no que eu posso, tem a ver com a autoestima. E aí, puxando um pouquinho mais, eu acho que também a gente vai encontrar isso nos próprios berços. Então, não à toa, a gente começou falando de famílias fortes, de berços fortes, com mulheres empoderadas, e que talvez tenham construído parte da nossa história e ter nos dado coragem para estar aqui hoje. Porque assumir uma liderança de uma empresa precisa de um pouco de coragem também. A gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Exatamente. Com a voz de coragem. Então, ali aquele berço forte que faz a gente acreditar na gente, é parte dessa cultura que vai ali margear com talvez um pouco de religião e outras coisas que a gente vai aprendendo conforme vai crescendo. E aí eu volto a tomar o compromisso seu com mulheres que têm filhas mulheres e filhos homens para deixar bem claro que empoderar essas meninas, ainda meninas, é muito importante, é um compromisso. E fazer esses meninos entenderem isso. E quando a gente traz para o ambiente corporativo, quantas do seu grupo hoje, do seu time, são mulheres? E quantas vezes para-se para falar sobre esse debate? E não necessariamente falando dessa empresa aqui ou de outra empresa, mas falar, e falar, coloca os temas à mesa e faz algumas entenderem. Poxa, isso é real, não é só comigo. Caramba, como é que eu saio desse tipo de seara? Como que eu enfrento? Como que eu lido? Então, eu acho que o debate, ele não só enriquece, como ele esclarece. O teto de vidro, a gente está falando aqui de algo muito comum, mas existem outros fenômenos que apontam mais ainda para as nossas posições, que é aquela executiva que chega no cargo máximo de uma empresa e, sem perceber, ela começou a masculinizar as atitudes dela, a verbalização, as suas vozes de comando, porque entende, num subconsciente, muitas das vezes, que é isso que vai deixá-la mais forte, porque o time ali que compõe aquele grupo de líderes, que ela é um líder máximo, na grande maioria das vezes é composta por homens. Então, eu trago, eu mostro que eu cheguei, eu inspiro outras mulheres, mas, indiretamente, eu estou dizendo, olha, você precisa ser menos menina, menos menininha para estar aqui, porque aqui o jogo é diferente, a gente tem que aguentar um pouco mais, sendo mais forte. Será mesmo? Então, vou falar um pouquinho aqui, escutando você falar, a gente coloca um pouco até de como foi, como foi para mim, como foi para você, é importante colocar isso para a audiência poder escutar. Olhando para trás, eu vejo sim, e é engraçado, né, descobri isso faz pouquíssimo tempo, porque eu estava, eu comecei a fazer terapia, até acho que todo mundo tem que fazer, porque eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais, não me reconhecia mais. E eu achava que era por conta da maternidade, que eu tinha me perdido em algum lugar por conta da maternidade. E depois que eu comecei a conversar com outras mulheres que ocupam o cargo de liderança, a realidade é que você vai se masculinizando no processo. Não é necessariamente quando você chega na posição, você se masculiniza, mas você vai se masculinizando ao longo do processo para que você tenha a voz ouvida e que para você seja respeitada. E são dois motivos, um motivo é que para você tenha a voz ouvida e seja respeitada, então você se masculiniza. O segundo motivo da masculinização, infelizmente, às vezes tem temas que têm que ser colocados à mesa, mas ele é para evitar assédio, evitar assédio. Porque quando você se masculina, você tem um comportamento mais masculino, você tem menos acessibilidade. Então, no ponto de vista de quem está buscando crescimento, é só vantagens, você evita assédio, você passa a ser escutada e passa a ter uma voz relevante para o ambiente no qual você vive. Só que você está mudando a sua natureza ao mesmo tempo. Até chegar num ponto que, no meu caso, onde eu me olhava no espelho, eu não conseguia mais compreender quem eu era, porque aquela imagem não refletia a mim mesma. Só que eu só fui entender que o problema era esse... Com a terapia. Na terapia eu procurava, a gente não estava achando, mas claro que eu já estava em busca dessa resposta, sentada num grupo de empresárias mulheres, onde a gente começou a falar sobre a masculinização no processo de crescimento na carreira. Olha que máximo. Olha que máximo. E quantas dentro do seu círculo, que não esse grupo, mas voltando aqui para a sua empresa, ou para as pessoas que fazem parte de campanhas dentro da empresa, não faltam temas como esse. E eu acho, inclusive, que nesses debates, a gente precisa convidar também homens para estar participando, não propriamente como um ator ali, mas estar entendendo que isso é real, isso é real, isso acontece. Porque o cargo de liderança, você já está no cargo, você já ganhou respeito, o problema não está ali, o problema está no percurso. E esse fenômeno que chama-se abelha rainha, o que ele faz com as suas lideradas? Ele afasta e você começa a perceber, não sei se já passou por isso, você identifica alguém com uma capacidade muito grande para alçar, ou para você convidar, para um cargo de liderança. E quando você vai fazer o convite, essa pessoa não vai, ela não topa, ela não aceita. e soma muito estranho, mas olha, você está pronta para vir, o que acontece? E quando a gente pensa um pouco mais e tenta buscar algumas respostas, os estudos indicam que esse comportamento da líder, quando ele vai masculinizando, ele vai afastando o desejo de outras mulheres a percorrer aquela mesma trilha para chegar naquela posição lá na frente. Então, é um cuidado. E eu li recente uma pesquisa com 33 CEOs que diziam que sim, sim, tinham se masculinizado para chegar à posição. e elas, lá em cima, começaram de volta a fazer um caminho inverso. Inverso. Porque elas perceberam que tinha afastado todo mundo delas. Estava isolada ali, chegou no cargo, mas quando ela olhou para o lado, ela estava cercada de... menos de mulheres do que ela gostaria como representação da posição dela, do que ela achava proporcionalmente justo ou idealizado por ela. E existe um outro fenômeno também que eu acho que é legal a gente trazer aqui e debater. Não é nada inédito, mas ele chama-se penhasco de vidro, que é um pouco parecido com o primeiro que eu falei, mas algumas companhias, quando convidam mulheres para assumirem os cargos máximos dessas companhias, e olha que interessante, se tem capital aberto na Bolsa, há uma queda nas ações ao anunciar a chegada das mulheres, depois recupera-se. Quando é o homem que vai ocupar a posição, não tem nenhum degrau. Que loucura. Medido. Medido. Não tem nenhum degrau. Olha que interessante. Mas esse não é o ponto. O ponto é, elas chegam em momentos em que a empresa está passando por crises e são convidadas muito mais do que homens para assumirem essas posições em função de características próprias do gênero feminino. Porque quando a gente fala mulher, a mulher não está falando aqui do gênero, do gênero e não do reconhecimento como a pessoa se intitula, mas do gênero feminino. As mulheres são mais convidadas no momento que essa empresa está em crise, do que quando a empresa está tomando aquele voo de cruzeiro, andando bem, voando bem. São os homens que são convidados. Então, é... Começa a olhar dados e estudos, tem um monte de estudo, né? Tem um estudo do ano passado, 2022, um conjunto, a FGV com a USP ou a UFRJ. Ela fez um estudo focado na formação de contabilidade e foi lá. Levantou dados do Conselho Regional de Contabilidade e percebeu que 50% dos registros no Rio de Janeiro são mulheres que estão registradas. Então, existe. Essas mulheres estão na universidade, essas mulheres estão se formando, essas mulheres estão tirando o seu registro e, quando elas olham para o meio de trabalho, elas não têm essa representatividade. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Ah, bom, hoje a gente está falando do Brasil de um lixo. Quando a gente olha para dados da Europa, tem uma tese de uma dissertação de mestrado muito bem estruturada e ela mostra ali que aproximadamente metade das mulheres na União Europeia tem diplomas universitários e, numa igual parte, um pouquinho mais, as de pós-graduação. mas, quando elas olham para o mercado de trabalho, as mulheres representam 46% e, em cargos de liderança, um terço. Poxa, assim, então, se eram metade na universidade com as suas graduações e pós-graduações, no mercado de trabalho cai um pouco e, quando vai para a liderança, apenas um terço. Então, não é um fenômeno local, não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial. Mundial, ele está por aí, ele está, as mulheres empoderadas, elas estão ali há muito tempo em alguns cargos de destaque, mas não são um grande número, não são nem metade, muito menos do que isso, quando nós olhamos. e aí, se a gente fizer um recorte, Renata, e trouxer raça para a mesa e não só gênero, se a gente falar gênero feminino e a raça e se a gente trouxer negro, preto, o número fica muito pior, muito pior na questão da representatividade e não na questão das competências e das suas credenciais. na minha visão, o caminho é a gente trazer um pouco mais de discussões e de pessoas como você que está em uma posição e falar, olha, gente, aqui, eu também passei pelas dificuldades, sabe a sensação que você tem aqui hoje que talvez seja difícil chegar lá? Eu sou essa pessoa que também achei que era difícil chegar lá e eu cheguei aqui. e é difícil, mas não é impossível, é uma escolha. Durante os eventos, a gente faz alguns eventos, as imersões 8Ps, e conecta demais, demais, demais com mulheres. E eu tenho uma filha pequena, minha filha tem 6 anos, e a principal pergunta que elas me fazem é como é que você consegue? Como é que você consegue? E aí você tem, é claro que tem escolhas a respeito disso, mas consegue com bastante, muita agenda. Uma rede de apoio enorme, né? Uma rede de apoio enorme, passando pela pessoa que você escolhe para estar do seu lado. Agora, e quando você abre mão da maternidade em detrimento da carreira, e é uma escolha, tudo bem, tudo bem, consciente ou inconsciente, mas o tempo passa, né? O tempo passa. O renalge biológico está lá. Pois é, e pode ser que lá na frente, na decisão, não tenha mais tempo. E tudo bem também, mas sim, é possível ser mulher, líder, estar num cargo de alta liderança, ser mãe, ainda que tenha uma carga de culpa, sempre, ainda que tenha que contar com uma rede enorme em volta para socorrer em momentos que a creche liga para a mãe, para buscar por conta da febre ou da tosse ou da queda, e entre o pai e a mãe, na grande maioria das vezes, é a mãe que vai lá. Até porque a mãe quer estar lá, está olhando para mim, eu quero que ligue para mim, é para mim que eu quero que ligue. meu marido iria, mas eu quero que ligue. Você quer que ligue para mim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E falar... Porque tem coisa que não dá, dá para terceirizar, a questão é que a gente não... Estou falando agora por mim, tá, gente? Estou falando recorte aqui, falando por mim, tem coisas que dá para terceirizar, a questão é que eu não quero. Quero. Quero terceirizar, eu quero levar minha filha na escola todo dia. Quero levar. Dá para terceirizar? Daria. Quero. Terceirizar? Não quero. Eu quero levar. E quer participar? Quero participar. Buscar ela já não dá, porque é no meio do dia, então é volta de perua, mas tem que ter uma organização para tudo isso acontecer. E eu acho que a hora que você compreende que você não precisa ser excelente em todos os aspectos, a vida fica um pouco mais fácil. E quando você trabalha também, numa empresa que é dirigida por uma mulher, que é o caso da We Believe, essas questões com filhos não são questões. Na nossa empresa, ter que sair para socorrer o filho não é uma questão nem debatida. Mas essa não é uma realidade. Não é uma realidade, mas quando você trabalha numa empresa que ela é dirigida por mulher, a mulher tem esse olhar. Na grande maioria das vezes. Tem, porque é o que acontece no meu ponto de vista, de novo, fazendo um recorte para o meu ponto de vista. a mulher que está trabalhando, ela também tem a responsabilidade de levar o sustento para o seu lar, de oferecer uma boa qualidade de vida para si e para o seu filho, de ter uma boa qualidade de vida que normalmente ela é provida tanto pelo salário feminino quanto masculino, das pessoas que ocupam aquela casa. Sim. Então, o comprometimento dessa mãe com o trabalho é diferente de quem não tem uma outra pessoa sobre seus cuidados. comprometimento diferente. A produtividade de uma mãe, mesmo que ela tenha que sair até as seis horas da tarde, comparado com a produtividade de uma pessoa que não é responsável por outra pessoa, é muito diferente. Mas é muito diferente. Então, hoje, dentro da We Believe, com esse recorte para o We Believe, o Conrado também é uma pessoa muito família, ele também respeita e honra muito a mãe dele, mas para ele, enquanto homem, algumas questões ele não consegue nem enxergar porque não fez parte da vivência, da experiência dele. Mas quando a gente coloca e implanta algumas coisas na empresa, gente, para ele também está tudo bem. Por quê? Porque honra a mãe dele. Tem essa questão familiar. Então, hoje, dentro da We Believe, a mulher para se ausentar porque o filho está doente, a mulher para ficar em home office porque a criança percou aquele resfriado que tem que ficar uma semana em casa, está tudo bem. E eu acho que é esse o papel que a gente precisa representar na sociedade, é chegar nos cargos para... ...protear esse tipo de agenda. Esse tipo de agenda, dentro da We Believe, é proibido perguntar se a mulher tem filhos na entrevista. Para que você quer saber isso? Qual é a relevância de se saber se uma mulher tem filhos e os outros se não têm? Eu me lembro que quando eu tinha a Sofia pequena, eu parei por um tempo para cuidar dela por opção e voltar para o mercado foi muito difícil. E foi muito difícil. E a primeira pergunta que eles faziam é você tem filho? Tenho. Na época, quando eu retomei para o mercado, ela tinha um ano e dez que eu consegui voltar para o mercado. E a segunda pergunta é quem vai ficar com a sua filha na hora que você estiver trabalhando? Gente, pelo amor de Deus! Tem escola, tem família. que tipo de pergunta é essa? Isso é a realidade desmotiva. Eu estou trazendo agora uma pessoa para trabalhar comigo e ela está numa situação muito parecida com essa que você relatou. Ela teve um segundo filho, optou por cuidar dele durante um tempo, está tentando retomar e voltar para o mercado. mas o invisível é a barreira do filho pequeno porque na própria entrevista e se ele ficar doente, se você precisar sair, quem é que vai fazer? O que você vai fazer? Como é que vai acontecer? Isso não devia ser pauta de entrevista? Se o seu filho ficar doente, que tipo de pergunta é essa? Mas é claro que aí vamos olhar agora do ponto de vista do empregador. Quando você está observando, tem situações que são reais e são vida dignas e você precisa apoiar e tem algumas pessoas que se aproveitam desse tipo de situação também. Também. Tem gente que se aproveita e aí quem está se aproveitando, gente, é não ter medo. Porta da rua, serventinha da casa. e não julgar todos por aquela experiência pontual com aquele profissional. Exatamente. E dar chances. Eu vejo, e às vezes, por incrível que pareça, vindo de mulheres que já conversávamos sobre essa questão masculinizada, um diálogo muito opressor em relação à questão de mulheres interessadas em saber quando ela ainda não tem filho, e a pergunta também vai por aí, é se pretende ter casou há quanto tempo? O que você está planejando? Que tipo de pergunta é essa? Aí você deixa de ter um excelente profissional na sua empresa porque a pessoa um dia vai ter filho, mas isso não é natural do ser humano? Não. Não, sobre o ponto de vista de empregabilidade. De empregabilidade o quê? O empregador pode até optar por não ter, mas é natural do ser humano você nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Mas a ausência da mulher nesse período ela é olhada sob o ponto de vista de produtividade, né? E compromete na visão dele como se só fosse aquele ciclo. Até aí as pessoas ficam na companhia muito mais tempo do que isso, né? Então, eu acredito que trazer luz para temas parecidos com esses, ainda que o outro lado não saiba muito bem o que fazer, mas dar luz e mostrar que existem outros caminhos, né? Então, é a mulher que está lá num cargo elevado trazer luz para o tema de como ela está servindo de exemplo para as outras, para repensar. É, numa posição que você pode promover quando você não promove, deixar claro as escolhas e não só pela questão de gênero por ser uma mulher, porque aí você começa a dar luz e se de verdade isso for o motivo, precisa refletir se faz sentido. Eu acho que do ponto de vista... Se não for o motivo... Do ponto de vista da empresa, a produtividade, porque o que a gente fala aqui, né? Que a empresa ela precisa ter lucro, que a empresa não é uma clínica de recuperação, que a empresa... É, a empresa não é uma clínica de recuperação. A empresa não deve ocupar o papel de psicólogo, a gente não tem capacidade para isso, não tem como se envolver com isso. Para isso, você tem convênio médico, tem as coisas, a pessoa vai se tratar, mas não dentro da empresa. Só que quando a gente traz à luz essa questão da mulher, você não vai medir a produtividade dessa mulher em um dia. Nem em um período, né? Nem em meio período. Você vai medir a produtividade dessa pessoa dentro de um mês? Você vai medir a produtividade dessa pessoa dentro de um ano? Qual é o resultado que uma pessoa que tem... E aí, esse debate, essa reflexão, eu peço para que os empresários façam. Qual é a produtividade? Olha, pode olhar na sua base hoje, tá? Qual é a produtividade que uma mãe traz para a sua empresa dentro de um período de um mês, três meses, seis meses, comparado com uma pessoa que não tem filhos? Olha, você vai se surpreender com o resultado, mesmo que essa pessoa tenha que se ausentar por um período. Por quê? Porque, sim, empresa, ela existe para dar lucro. Gente, eu não estou alterando o meu ponto de vista. O objetivo da empresa, ela dá lucro. A empresa nasce para dar lucro. O empresário é o cargo, é a profissão mais arriscada do mundo. É muito risco. Então, o empresário tem que ser bem remunerado. só que existem algumas crenças com relação à contratação de mulher que estão totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. Ao ponto que algumas verbalizam que preferem algumas mulheres em cargo de liderança. Eu não sei se você já presenciou isso, mas verbalizam. Sim, eu prefiro contratar homens. Então, é muito sério. É muito sério. porque eu prefiro contratar competentes. Eu prefiro contratar experiência. Eu prefiro contratar pessoas produtivas. Alguém que tenha aderência com a cultura. Sim. E a produção você vai ver posterior, mas na hora de você escolher as credenciais não deveriam ser gêneros. Você avalia habilidade, você avalia soft skill, você avalia o perfil comportamental dessa pessoa, você checa se ela tem fit cultural com a sua empresa, não se ela tem filho ou não. Inês, a gente está falando de um gênero masculino ou feminino. Essa deveria ser a receita, né? Essa deveria ser a receita e deveria ser debatido. E nós, assim como a We Believe e a minha empresa também, nós lidamos com empresários. O meu cliente é um empresário que está buscando uma ajuda dentro de um dos serviços que eu ofereço. então, nós temos um diálogo muito próximo ao dono do negócio ou a dona do negócio ou aos sócios do negócio. E podemos perceber sutil, mas prestando atenção em alguns momentos, que isso permeia o diálogo ou as escolhas e às vezes tem fundamento, sabe, Renata? Por uma experiência ruim. Às vezes tem fundamento. Tem, você entende. eu já vi cada coisa no mercado também. Então, mas qual que é o problema? Não cria uma regra baseado em uma exceção. É. Porque tem gente que se aproveita da situação? Tem. Vamos falar que não tem. Tem. Infelizmente, tem mulheres que se aproveitam da situação. Mas, gente, isso não justifica você criar todo um padrão de comportamento, uma cultura de contratação, um processo de retenção de talentos ou não baseado em uma única experiência ruim. É verdade. É verdade. É verdade. E eu fico feliz. Eu acho que hoje vocês têm 600 empresários com vocês que acessam de alguma forma, sejam participando dos eventos com imersão, sejam ouvindo os podcasts, sejam participando da consultoria, das aulas diárias. E eu fico feliz que um tema como esse venha à mesa porque é uma delícia falar de experiências de empresários, sucessos que inspiram tantas pessoas e encorajam aqueles que ainda não entraram nesse mundo de empreendedorismo, de ser um empresário. Mas eu fico feliz quando eu vejo temas que tocam o compromisso que eu e você temos com a sociedade, uma vez que a gente é espelho. Tomar a consciência disso me trouxe muito mais responsabilidade. Com a minha filha, eu também tenho uma filha como você, a minha é um pouco maior, mas eu vejo que o compromisso vai muito além. Só ali o nosso núcleo familiar e quem nos cerca. Quantas pessoas podem ouvir isso posteriormente e entender que parte dos fenômenos que nós falamos aqui ou parte das vivências que a gente traz na nossa bagagem empresarial, essas pessoas estão vivendo hoje e podem sair disso e podem olhar para isso e falar, caramba, é um fenômeno, acontece, não aconteceu só comigo, outras pessoas viveram e sim é possível sair e sim é possível conseguir. A Renata falou, a trajetória para chegar até aqui não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Você teve que se provar algumas vezes e se blindar, obviamente, algumas vezes que quem quer trilhar esse caminho saiba, precisa entender que o percurso é árduo, mas chega lá, né? Mas é uma escolha também. Também. É uma escolha. quando eu falei do assédio que é uma coisa que a gente tem que trazer para a mesa porque o assédio a gente não está falando só daquelas pessoas que são invasivas. É claro que existem essas pessoas mas também é a minoria os que são invasivos. Mas o assédio também é um olhar. Aquele olhar que te acompanha, aquele olhar que te deixa desconfortável no ambiente. Também é isso. É disso que a gente se protege. Até quero trazer aqui um... O que aconteceu comigo mesmo, né? Nunca sofri nenhum tipo de assédio mais invasivo mas esse olhar que é desconfortável, sim. E eu lembro até uma vez que eu já estava ocupando um cargo de gerência numa empresa e aí tinha esse tipo de olhar e falei, gente, acabou. Eu lembro que eu tinha um cabelo comprido, loiro, cortei aqui, assim. Eu nestei na minha imagem para chamar menos atenção. Que loucura. Real, né? Real? Precisava disso? Talvez não. Mas foi o jeito que você encontrou de tentar subir um vidro, uma barreira, algo que falava... Que eu me sentisse mais confortável. Talvez não precisasse, mas foi a interpretação que eu tive naquele momento. Porque eu alcancei cargo de gestão dentro das empresas muito jovem. Eu tinha o quê? 27, 26 anos. Eu já era gerente administrativo financeiro de uma empresa. E aí você vai escolhendo quais são os caminhos que você opta. Então, o caminho, ele está lá para ser trilhado. E aí existe uma escolha entre trilhar esse caminho ou não. Mas eu acho que todas as mulheres que são competentes e sabem que têm condição de trilhar esse caminho, têm que trilhar. Porque, senão, como é que a gente vira referência para os nossos próprios filhos? Como que nós nos tornamos referências para as meninas que estão por vir? Se a gente tem condição, a gente tem que ocupar o espaço. Dentro das imersões, muitas mulheres perguntam, como que você dá conta? É com uma agenda, gente. É claro que eu trabalho de fins de semana por conta dos eventos. Mas durante a semana, chegou às 6 horas da tarde, eu não respondo mais o WhatsApp. Após as 18 horas, é o horário de eu me dedicar à minha família. Aí, depois que eu coloco, já dei a jantar para a minha filha, porque eu quero participar desse momento, coloquei ela para dormir, eu olho de novo o celular para ver se tem alguma coisa urgente, precisa ser resolvido. E dá problema? Não, não dá. Porque os meus pares sabem que após as 6, se for urgente, é para me ligar. Você fez um combinado já. Já está estabelecido, né? Já está estabelecido. Não é que eu não vou atender se precisar. Obviamente, eu estou, porque cargo de líder, você tem que estar disponível. Não tem como você não estar disponível. Mas tem coisas que podem esperar o dia seguinte. Então, se for algo que é urgente, me liga que eu vou fazer. É só me ligar. Mas quantas vezes isso aconteceu desde que eu estabelecesse esse combinado? E quantos pratos caíram? Porque a gente tem que girar vários pratos. Quantos pratos caíram? Nenhum. Nenhum. Nenhum prato caiu. Então, quando as mulheres perguntam o que você faz, a minha resposta é eu me organizo. Quando eu passo sexta, sábado e domingo fara de cada, porque eu estou em eventos longe da minha família, e na segunda-feira a gente trabalha, porque é cargo de liderança, chega segunda-feira e você trabalha. O que eu faço? Para as quatro. Para as quatro. Eu pego minha filha, vou fazer um piquenique, vou jantar fora com meu marido, de segunda, sim, de segunda. E aí você vai organizando as peças no tabuleiro de acordo com a sua disponibilidade de horário. Mas precisa de organização. A primeira organização, sua. Falta algumas coisas que eu quero colocar na minha agenda que eu não consegui encontrar espaço. Por exemplo, uma atividade física, eu gostei de voltar a fazer, eu não consigo fazer. Falta algumas coisas, porque eu já estou focando em estudar, cuidar da casa da minha filha, ter um tempo, eu e meu marido, os eventos, continuar crescendo, mas eu vou dar uma reorganizada na agenda, porque as prioridades estão mudando. Mas eu não preciso abrir mão de ser a CEO de uma empresa, eu não preciso abrir mão de ser sócio, CEO de uma empresa que está em crescimento, para poder fazer esses ajustes. Porque não é o volume de tempo, é a qualidade. Eu acho que talvez esse seja a grande mensagem, a grande frase da gente estar aqui hoje. É possível? Não é possível? É possível sentar numa cadeira como a sua, é possível ter uma filha pequena ainda, ter uma família, é possível ter qualidade de tempo com ela e dar conta de toda a demanda. Então, é possível, né? É possível. É possível com organização e principalmente com prioridades. Você estabeleceu regras muito claras e priorizou. Eu acho que isso também é muito importante ficar claro, né? partindo de você e eu tenho absoluta certeza que partiu de você e o combinado está sendo cumprido, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Não precisa temer. Não precisa temer se sentar num cargo desse, o temor que faço com a minha família nos intervalos, é possível criar mais intervalos. Então, veja, nós falamos de muita coisa, nós falamos de barreiras que às vezes elas estão subliminares, muito sutis, nós falamos de trilha, que é quase que uma trilha mesmo entre pedras, e falamos que chegando lá a gente consegue se organizar e continuar tocando a empresa e crescendo a empresa. eu acho que agora acho que falta só você botar isso num livro, galera. Vou botar isso no livro. E me conta você da sua jornada, conta pra gente aqui como que foi a sua jornada. Bom, eu contei só o iniciozinho, né, que eu venho de um lar de mulheres e eu acho que falávamos antes da questão de mulher cuidar, né, e eu sou enfermeira por formação. minha primeira graduação atuei 15 anos mais ou menos na assistência e logo fui pra cargo de liderança e em determinado momento lá da minha carreira eu decidi ir pra área de vendas. Por quê? Hoje eu não sei nem explicar, mas eu sei que eu decidi e minha primeira experiência foi numa multinacional americana, então foi uma grande escola, eu fui atuar na 3M do Brasil, atendendo o mercado do Rio de Janeiro e depois do Espírito Santo fiquei lá alguns anos, foi uma grande escola de treinamento de vendas, né, eles têm uma cultura muito forte de treinar e verdadeira, aplicam. E daí pra frente eu nunca mais saí de vendas, mas aí eu percebi que eu precisava estudar, porque não dava e não é, não funciona vender, vender não é dom, tá, gente, o vender, muitas das vezes existem características que combina com a posição de venda. envolvida. Mas vender não é só dom, vender precisa estudar, conhecer, e aí eu fui fazer um MBA em marketing, que eu entendi que aquilo iria me ajudar. Continuei crescendo na carreira e depois cursei um mestrado em inovação e estratégia e aí fui até o ano passado minha última posição em CLT, eu era diretora comercial de uma empresa, sempre na área de saúde, então médico devices, indústria farmacêutica e tudo mais, nunca de verdade tinha me visto empreendendo mesmo, para mim era endoempreendedorismo, era aquilo que eu fazia dentro da empresa, que era empreender e pode ser, e o ano passado eu decidi montar uma consultoria, mas eu me preparei para ela no ano passado que verdadeiramente aconteceu, mas eu tinha me preparado para ela há muito tempo antes, quando eu fui cursar o mestrado e entender como é que eu poderia vir aqui para fora sentada em uma cadeira de consultora, porque é uma cadeira muito parecida com a docência, muito parecida com quem orienta, com quem entra dentro de uma empresa. Então eu estava me preparando lá quando eu fui fazer o mestrado sem nem saber que o caminho depois ia ser a consultoria. Foi maravilhoso, no mês que eu decidi abrir a consultoria, comecei a conversar com alguns amigos, fui tomar um café com um, almoçar com um outro, falei, acho que vou montar uma consultoria na área de negócios e eu sempre fui na área comercial, era o que eu sabia fazer quase que desde sempre. E conversando com uma dessas pessoas, ela falou, nossa, tem um cliente para te indicar. Era uma quinta-feira, alguma coisa parecida, no sábado eu visitei esse cliente, fechei uma consultoria, só que Renata, eu não tinha nem CNPJ, nem nome de empresa, nem produto. Eu fui. Fui. Fiz um contrato e aí comecei a organizar a empresa, trouxe uma estrutura para a empresa, trouxe uma plataforma para botar os meus produtos, que é Evoluto, trouxe a RD Station e a Marketing e CRM para me ajudar a captar clientes, contratei uma social media, então eu fiz uma estrutura de empresa. Só que não chegava cliente. não tinha cliente. E aí passaram-se alguns meses, seis, sete, oito meses, no papel, estava tudo direitinho, uma empresa montada, só não tinha cliente. E aí começou a aparecer ali no meu feed Conrado Adolfo, quem é esse moço? De verdade, eu não seguia, não conhecia, tinha ouvido falar dele alguns anos atrás, bem antes da pandemia, de uma pessoa que tinha ido numa imersão X, não me lembro exatamente qual era o nome e quando foi, e tinha me contado, eu tenho uma memória boa para gravar histórias, e tinha me lembrado, eu falei, nossa, eu acho que... Ela já ouvi essa história. Ela já ouvi isso em algum lugar, de algum momento. E falei, bom, vamos lá, vou ouvir o que esse moço vai falar. E fui para uma imersão em julho. Julho de quando? Agora, desse ano. Agora, a última agora. Acho que a última. a penúltima. Fui, sentei lá, mas eu te vi na imersão agora de... Fui de novo. Ouvi de novo. Eu vi nessa última, você lá. Fui em julho, sentei lá, passei um final de semana e voltei com uma catarse mental louca. E eu lembro que o Corrado falou assim, você vai chegar em casa, você vai tentar contar para o seu marido em 15 minutos o que você viveu aqui nos três dias, você não vai conseguir. e eu tentei. E não consegui? Não, consegui. Ele estava certo. Eu tentei contar em 15 minutos e o meu marido falou, nossa, eu não estou entendendo nada. Mas eu voltei de lá, bem transformada, levei ali umas duas semanas e entrei no Outlier. E foi? Em julho. É. Já era final de julho, entrei em agosto. Isso foi recente, então. Muito. Foi uma decisão muito assertiva. O meu consultor é o Marcel. Um fofo. Um fofo, culpado de tudo isso. No primeiro mês pós Outlier, eu já tinha três clientes, no segundo sete, depois doze. Que legal. Aí você fala, como, né? Como? Como? Então, método. Método. Um método vai. Método e enxergando algumas coisas que eu não estava conseguindo ver, porque empreender solo é fazer tudo ao mesmo tempo agora. E foram mexidas muito pequenas, né? Naquele circuito enorme, num painel ali de avião, eu fui lá e apertei, desapertei alguns parafusos, toquei alguns botões, né? Orientado pela consultoria. Então, eu sou uma consultoria que contrata consultoria, eu adoro essa frase. Tem que ter, tem que contratar, gente. Eu sou uma mentora que tem mentores, adoro isso, assim, porque parece que que mentor não precisa de mentor e parece que consultoria não precisa de consultoria. É mito. Eu sou uma consultoria que contrata consultoria, eu sou uma mentora que tem um mentor. Então, eu tenho longos três meses de outlier com uma progressão de zero clientes para doze. É isso. De um para doze no intervalo aí de setenta dias, porque a gente ainda não fechou o mês, né? De outubro que nós estamos. Então, eu entrei agosto todo, setembro e outubro. E executou, né? Porque não basta você ter a técnica, tem que executar. E olha que eu sou boa aluna. Lição aprendida com Renata e executada. Dinheiro não tem que ficar na conta para você ficar vendo o dinheiro. Eu falo, gente. Ela fala isso. Nada como um bom boleto para pagar, então não deixa dinheiro na conta. Nada motiva mais o comercial para vender do que um bom boleto Não tem dinheiro na conta. Não tem dinheiro dessa semana para uso dessa semana. É isso. Onde está o dinheiro dessa empresa? Não está na conta, está ali aplicado. Ok, eu resgato no dia. Se eu quisesse, eu precisar. Mas não deixa na conta. Mas não está na conta para ser visto. Mas isso não mexe com a cabeça? Nossa! Não dá uma palpitação? Meu Deus, só isso. Mas onde está esse dinheiro? Então, assim, eu sou boa aluna. De verdade. Aplicada, aplicada. Então, estou todos os dias nas aulas, excetuando... Você assiste todo dia? Todo dia. Que legal. Excetuando, assim, pouquíssimos episódios. E o que mudou aqui? Olha, é... Para quem testou a gente no podcast, o que mudou na mentalidade dela, na forma dela pensar? Então, que a gente é muito mais forte juntos. Quando eu falo com o meu consultor, eu hoje, ontem mesmo, eu falei com ele e eu falei, Marcel, sabe a meta de dezembro? Vou bater em outubro. Ai, que delícia! E eu não falo a meta, eu falo, sabe a nossa meta? A nossa meta de dezembro? Quando ele fala das coisas comigo, ele fala, não, porque os nossos, o nosso cliente, a nossa meta, o nosso desafio. Então, eu acho que você está sozinha e você se sente acolhida. Eu acho que essa é a principal mudança. Porque, de verdade, são decisões que a gente toma com medo e toma e continua com medo, mas sozinha. A diferença é quando você entra num grupo como esse, você continua tomando decisões, é você que tem que tomar, não é? Não é um parado. I believe que toma, mas eu tomo dividindo um pouco mais, né? E aplico, basicamente, tudo que eu assisto lá. Tudo que eu assisto lá, eu tenho... Minha conta da empresa é da empresa. Minha conta da empresa é da empresa. Não tem nada na conta da empresa que seja pessoal, nada mesmo, né? É... Eu... Eu... É... Estou contratando uma pessoa e aplicando comercial 1 e 2 na minha empresa. Então, eu não poderia padecer do mal que eu cuido das outras empresas. Eu tenho que ter a minha como... Um pilar estruturado para servir até de modelo. De referência. De referência. Então, eu estou contratando uma pessoa para ser comercial 1 para mim. E, por enquanto, eu sou a 2, mas, por enquanto, por enquanto, né? A pessoa que chegou, ela está há duas semanas em treinamento. Eu não coloquei ela naquela fogueira louca de já entender todos os processos e dar de cara com o cliente. Ela está em treinamento há duas semanas sem conversar com o cliente. A função dela vai ser receber esse primeiro, né? O cliente que chega. Então, é... Quando as pessoas me perguntam, e, aliás, o próximo, a imersão, eu estou levando seis pessoas. Que delícia! Que eu fui, converso e falo, olha, você precisa ir para a imersão do Conrado. Você precisa ir para a imersão do Conrado. E vou captando pessoas. Então, nessa próxima de dezembro, tem seis pessoas que já compraram e vão porque eu sugeri que esteja lá, que sente, que escute, que saia de lá, na melhor das hipóteses, com a cabeça muito pensativa. que é o primeiro passo para a ação posterior, né? E a meta agora é trazer para dentro, como produto para a minha empresa, esses modelos de treinamento, mas com um recorte mais corporativo. De verdade, porque uma das dores que eu tenho percebido, Renata, com os clientes que eu tenho, a dificuldade de fazer contratação, ela é real. Ela está aqui para nós, para você. Para todos. Mas o que eu tenho visto? Está muito difícil reter talentos. Está muito difícil. Isso tem um pouco a ver com a geração atual, com a questão da mudança de lá, dos nossos avós que entravam na empresa, os pais, para ficarem para sempre. A gente já sabe que não é assim há muito tempo. E tem a ver com a geração mais nova, então está muito difícil reter talentos. e essas empresas, na minha visão, uma das estratégias para reter talento é transformar a empresa que esse jovem, que essa pessoa está, como alguma coisa atrativa e que vá agregar ao currículo dele, ao conhecimento dele. Ainda que para você ou para mim, talvez, ter um curso que chancele com um diploma na atual momento, talvez faça muito mais diferença a troca do que para um jovem que está lá dentro da empresa e que a empresa precisa que ele continue e que ele siga. Então, eu tenho visto muita dor dos empresários em relação a reter esses bons funcionários. Mas sabe que eu acho que o mercado mudou nesse aspecto. Eu acho que, agora colocando de novo uma impressão pessoal, estamos apegados a um modelo que não existe mais. É claro, quanto mais velha a pessoa, a maior faixa etária da pessoa, mais ela tende a ser estável no trabalho. Mas essas pessoas vão crescendo e a galera nova vai vir e vai ocupar os novos cargos. Essas novas gerações, eu não acho que passe de dois anos numa empresa, tá? Mas se essa mesma empresa que ela está por dois anos se tornar atrativa, mostrando para ela que ela pode trilhar um outro caminho ali dentro... Mas o que é ser atrativo? Eu vejo gente entrando, com 20 anos, já querendo ver a gerente, gestor, não cabe, não tem experiência para isso. Não dá. Não tem como. Não tem como. Por mais plano de carreira que você tenha, essa nova geração chega sem paciência para poder trilhar o caminho para poder chegar num ponto de sucesso. Não só para trilhar o caminho, para uma série de outras coisas. Não tem paciência. é a geração que o vídeo tem que ter 30 segundos porque senão está passando direto, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Então, talvez nós, enquanto empresários, entendendo que essa geração vai vir e vai ficar na sua empresa por dois anos, é estruturar a empresa para um torno a ver um pouco maior. Talvez isso faça parte das empresas do futuro. Mas, veja, quando a empresa está num desenho em que ela tem um talento nato ali e que ainda não está... Não, com certeza. No momento de encerrar o ciclo daquela pessoa e ela está em busca de algo mais atrativo para o momento profissional dela, por que não ajudar esse empresário a enxergar que dentro dessa própria empresa pode ser um pouco mais atrativo? Vou, vou... Não, mas aí nesse caso eu concordo com você porque a gente não está falando de todas as pessoas que trabalham na empresa. Está falando de reter um talento. Aí sim, essa pessoa tem que ser reconhecida e honrada desde o marco zero. E como fazer isso? E como que esse empresário faz isso? Às vezes ele acha que é dando essa promoção cedo demais e acaba batando. Nossa, você dá a promoção cedo demais e o próximo passo é demitido. Não tem o que fazer. E a gente assiste muito esse artista. Eu acho que é mentorando, tá? A gente falou o que eu acho. Eu acho que é mentorando. Você pegar essa pessoa que tem talento e que tem potencial e porque todo líder e não importa se é um líder nato que ocupa influência ou se é alguém que ocupa um cargo de gestão. Você é mentor por... Você é mentor por habilidade. Você tem que gerir outras pessoas. Então eu acho que é você estar mais próximo dessa pessoa, desse talento e mentorar ela. E quando não é possível fazer isso dentro da própria empresa por até falta de agenda do líder daquela empresa, um dos produtos que eu tenho, falávamos disso antes de entrar aqui, que... Eu não sei se foi ontem ou esses dias e eu ouvi o Conrado falando a respeito de vender o produto. Às vezes a gente gosta de vender o produto que a gente gosta e não o que o cliente quer comprar. E começou a ter uma procura muito grande na minha empresa por um serviço de mentoria de profissionais que querem subir na sua carreira sendo promovida para cargos de liderança e querem entender como é que elas conseguem fazer isso com maior velocidade. Vou te falar que precisa. E aí eu comecei a ter alguns clientes buscando esse produto dentro da minha empresa. Ele chama-se Juntos Somos Mais Fortes. São encontros semanais e eu começo a ajudar essa pessoa primeiro a olhar ali e definir exatamente o que ela quer, onde é que ela está, desenhar, antes de olhar lá para fora, sabe, Renata? Antes de olhar para fora, não fora da empresa, mas antes de olhar para fora o cargo que ela deseja. eu começo a ajudá-la a entender de verdade o que ela está buscando e vale dizer que o mentor ele tem, ele passa muito ao lado ali de um psicólogo que passa muito ao lado de um professor e a primeira reunião que eu faço com a pessoa é definir no que é mentoria e eu começo definindo o que é mentoria dizendo o que ela não é. Então, o mentor não é psicólogo e dou uma série de exemplos e explicações. Mentor não é um professor, mentor não é um coach, ainda que todas essas profissões sejam maravilhosas, excelentes, mas a mentoria não é isso. E aí, quando a pessoa vem e se de fato ela entendeu e é a mentoria que ela precisa, a gente assume um compromisso e segue com o serviço prestado pela minha empresa. Então, que engraçado, eu não achei que esse fosse um produto que fosse se destacar e acabou se destacando. Está tendo muita procura de mentoria e acabou se destacando. você sabe até para poder dar um depoimento sobre isso mesmo. Naquele momento onde a Webeliever estava totalmente desestruturada, quem participa das imersões escuta o Conrado contando, que eu entrei na Webeliever num momento que a empresa estava totalmente desestruturada. Uma empresa de eventos pós-evento e aí eu arrumei muita confusão com todas as áreas da empresa porque eu entrei como head financeiro e aí quando ele fala confusão ele estava sendo gentil ali no palco. Existiu uma gentileza dele no palco porque era esquema assim, chegou um boleto que eu não concordava e eu simplesmente não pagava. fazia o colaborador ligar para o fornecedor e cancelar o pedido. Porque a empresa estava numa situação muito delicada. Muito delicada e as pessoas não estavam compreendendo que ou a gente se unia para poder salvar a empresa ou daqui a pouco não ia ter emprego para ninguém. Mas muito, muito delicada. Enfim, e era tanta confusão, tanta confusão com todos os setores que eu procurei uma pintoria de carreira naquele momento. E é engraçado que eu não tinha, eu não almejava me tornar CEO, eu não almejava me tornar sócio, eu não almejava nada daquilo naquele momento. Eu só queria sobreviver porque eu tinha uma filha de seis anos. Era só isso que eu queria. As coisas foram acontecendo, mas obviamente quando o Conrado começou a falar para mim dessa possibilidade de me tornar CEO, como eu estava numa mentoria, eu falo, se ele está te falando, você levanta a mão e você fala o que você quer. Não se abstenha de falar o que você quer. Você chama ele para conversar e fala que caso essa vaga realmente exista, você quer se candidatar. Deixe claro quais são os seus desejos e suas vontades. Porque a nossa intenção a gente sabe que existe, mas a gente acaba recuando, prefere ser um pouco mais discreta. mas eu precisava de apoio para poder saber o que eu fazia com todas aquelas confusões da empresa. E fui lá com o mentor. Foi com o mentor? Eu também. Quando eu fiz essa transição de executiva de uma empresa como diretora comercial e que eu entendi que aquele ciclo estava se encerrando, mas na minha cabeça ainda não estava, eu ainda não estava aceitando isso, você precisa aceitar essa mudança, né? Eu busquei uma mentoria de carreira também e que me ajudou muito a entender que ciclos terminam e ciclos começam. Exatamente. E a gente precisa escolher, porque eles estão terminando e talvez a gente não esteja vendo. Então a gente tem que escolher tomar a rédia ali para ser o ator principal dessa decisão. Então eu também busquei uma mentoria de transição de carreira especificamente. então hoje quando eu vejo uma procura da minha empresa principalmente por mulheres, existem alguns homens, mas predominantemente mulheres, buscando orientação para movimentos fora da empresa ou para movimentos internos de afirmação naquela posição e alçando outras posições, eu me surpreende um pouco. É. E aí eu procurei uma mentoria de carreira nesse momento por conta de toda aquela confusão. E quando eu fui empossada no cargo, eu fiz a mentoria de novo para eu poder me sentir confortável na cadeira. Porque tem uma questão de se sentir confortável com a posição. E a empresa ainda não tinha saído da dificuldade dela, como se eu não sabia o que tinha que fazer. Mas eu comecei a entrar no operacional de todos os setores. Então o que já era uma confusão antes, virou uma confusão se instalou. Já foi analisada depois, porque aí eu tinha os meios para poder apurar o que estava acontecendo e fazer os cortes que precisavam ser feitos. Mas a gente precisa buscar ajuda para a gente poder ter com quem conversar sobre os desafios que estamos enfrentando. Identificar que precisa de ajuda talvez seja mais difícil do que procurar ajuda em si. Entender que sim, preciso da ajuda e levantar a mão. Onde é que eu acho essa ajuda? Peça ajuda. Ajude se você puder. Replique a ajuda. Se tem uma vivência, se prontifique a ser mentora de alguém, ainda que extraoficialmente. Se você achar que isso pode ser bacana para a sua carreira, assume a sua posição. Traga isso para a sua carreira como mentora. Na minha antiga empresa, eu lancei um programa interno de mentoria. Eu não conseguia fazer muito, mas eu fiz meio que uma seleção e comecei a mentorar meia dúzia de pessoas. Eu como diretora comercial mentorava algumas pessoas dentro da empresa, dedicava uma hora por mês para conversar sobre carreira com pessoas. Algumas pessoas se candidataram e foram lá conversar e não estavam falando exatamente da carreira dentro daquela empresa. Mas imagina sentar com a Renata CEO, um funcionário da We Believe e contar para ela os sonhos que ele tem. Olha, Renata, um dia eu quero... E aí você vai falar, olha, por que não esse caminho? Por que não aquele caminho? Você já pensou nisso aqui? Você já pensou naquilo ali? Foi muito bacana esse programa quando a gente trouxe. Legal. Então dá para fazer muita coisa como mentora. Se não for oficial, como uma carreira, pode ser extraoficial. Pegando alguém, sentando e orientando. E mais ou menos você já deve fazer isso quando você recebe uma ligação ou naquele cafezinho e alguém te pede um conselho. A gente faz. A gente faz, né? E é uma delícia quando a gente depois... Os colaboradores chegam, Renata, porque eu não dou mais feedback direto para a operação. Quem dá o feedback direto para a operação é o próprio líder. Mas direto, às vezes, quando a pessoa me encontra no cafezinho e fala assim, Renata, você não quer me dar um feedback? Eu falo, me conta um pouquinho do que você está precisando de feedback para eu poder te ajudar. É uma mentora. É uma mentoria. É uma mentoria indireta, né? Isso é muito legal. E nessa questão de doar o tempo para orientar, pode acreditar. é muito mais benéfico para quem doa do que até para quem recebe. Essas ações são muito legais. São muito legais, né? Ai, adorei o bate-papo. Estou tão feliz da gente poder ter trazido esse tema para a mesa. Eu também. Eu fico feliz. Fico feliz por ter a oportunidade de falar de poder, empoderamento feminino com um público tão grande e com outra pessoa empoderada também, né? Essa é a verdade. A gente está exercendo aqui o nosso papel tanto nas nossas vidas quanto inspirando outras pessoas para poder entender que é possível. O caminho está ali. Basta querer seguir ele. Verdade. É isso. Tá bom? Qual que é o... Deixa uma mensagem para a nossa audiência. Qual que seria uma mensagem que você deixaria para a nossa audiência? Olha, se eu puder deixar uma mensagem busquem um mentor. Mesmo que você seja mentor. Mentora. Busquem um mentor. Divida seus sonhos com alguém. Comece desse passo. Mesmo que pareça muito complexo ou muito difícil. Sim, é possível. Temos vários exemplos e eu acredito bastante em pessoas, sabe? Eu acredito muito nas pessoas, no poder das pessoas. Eu acho que isso é, assim, é revolucionário para os dois lados, mas aqui eu estou falando do lado positivo, né? Eu acho que... Busquem um mentor. Essa é a dica e é a frase que eu deixo aqui hoje. É sobre isso. Tá bom. Muito obrigada. Meus queridos, quero agradecer vocês por estar conosco aqui até esse momento. Compartilhe o episódio. Comenta aqui o que você achou sobre todo esse bate-papo. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí